Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Amor e Seus Fins. A peça fala sobre um casal de marido e mulher que eles estão casados há 16 anos. Só que nesse período eles acabam se descobrindo novamente. E aí eles falam, será que realmente dá pra continuar esse casamento? Essa peça, ela é uma peça que tem tudo pra nos tornar desconfortáveis, sabe? Um diálogo, duas pessoas interagindo, muita briga, muita coisa assim, íntima, sabe? Quando você, tipo, como se estivesse assistindo alguém. Mas geralmente, isso eu falo porque a gente já assistiu algumas peças desse tipo, a gente fica assim, ah, não tá me convencendo mais nessa. Meu, é sério. Eu nunca assisti uma peça desse naipe que fosse assim, tão genuinamente realista. Tudo parecia que a gente tava assistindo mesmo um casal real, numa situação real. E a gente ficava assim, sentindo aquela catarse, a identificação, sabe? Foi incrível a partir do primeiro oi, assim. A atriz é simplesmente apaixonante. A atuação é visceral e orgânica. É lindo vê-la atuar. Pois é transparente, não parece uma atuação. Naquele momento, a atriz deixou de existir para dar lugar só à personagem. O legal dessa peça é que eles colocam um público muito próximo ali da encenação. Então você tem todo esse incômodo muito mais próximo de você. Imagina um casal brigando e você é assim, então, né, ai meu Deus, tô aqui, ixi, não posso nem me meter. E às vezes a gente acabava comentando sobre o que tava acontecendo, porque eles nos colocam tão próximo que dá a impressão que a gente pode, ah, tá bom, não, você tá errado, macho. Ou mocinha, você errou dessa vez, sabe? Então fica muito interessante essa proposta. É, e às vezes eles até interagem com a gente mesmo. Tipo, dão uma, ai, você acha que ele não sei quem, não sei o que? E a gente fica, ai, a gente tá aqui mesmo presenciando essa briga, meu Deus do céu. E tem várias fases, né, tem a fase primeiro do choque inicial, que é quando ela fala que quer o divórcio. E pra mim dá uma identificação muito forte, porque é nítido. Como houve uma construção de personagem real ali. Ela para e pensa, é agora que eu tenho que pedir o divórcio. Porque quando você tá em fase de se divorciar, você não faz assim, numa briga, gritando, eu quero o divórcio. É geralmente na calma, na paz. E você tem certeza do que você quer. E ela faz assim, ele abraça ela, tal, e ela faz, eu quero o divórcio. Não tem briga. Naquele momento, né, depois, lógico, sempre tem uma discussão. Mas você percebe que ela está muito em paz com a decisão dela. E a atriz Cris Verson, ela traz pra gente todas as nuances que a personagem tem. Então, ela está nesse momento em paz, mas decidida. Daqui a pouco ela está indecisa e um pouco chateada. Depois ela está brava. De repente ela grita. É uma evolução. E as emoções são sinuosas. Elas intercalam entre estar em cima e estar embaixo. Estar muito eufórica. Estar nervosa. Estar pensativa. E isso também acontece com o personagem do marido. Que é o Rodrigo Scarpelli. Ele fica alternando também muito as suas emoções. Apesar de que ele está predominantemente sem vontade de dar um passo em direção ao divórcio. Normalmente, esse tipo de peça gera um desconforto devido à falta de naturalidade. Mas essa não. O diálogo é fluido, contínuo, realístico. O marido tem um olhar penetrante, debochado e genuinamente interessado nela. A lascividade no olhar dele. Ao se ver uma situação irreversível, o olhar dele passa a penúria, pesar, tristeza. Eles fizeram essa montagem da peça durante a pandemia. Eles fizeram várias chamadas de vídeo para conceber essa peça. E com isso eles foram estudando diversas histórias de amor. E fez com que a gente tivesse essa percepção de que é real mesmo tudo. Por muitos momentos da peça, eu fiquei me questionando se eles eram realmente um casal de verdade na vida real. É muito impressionante a química deles e o quanto eles fazem tudo muito natural. Parece que já aconteceu com eles ali, sabe? É uma coisa que já passou com eles em algum momento. Tem alguns detalhes que fazem essa peça ser grandiosa como ela é. Tem um momento em que o Rodrigo olha para a Cris com muita lasciva, com muito tesão, com muita vontade de estar com ela. E só no olhar dele. Ele não precisava fazer cara... Nossa, o que... Nada artificial, né? E nada assim exagerado, nada caricato. Era um olhar. E essa proximidade que a Neném citou logo no começo, ela também nos proporciona isso. Nos proporciona ver o olhar do ator. As microexpressões do ator. E isso tornou a peça, assim, realmente única. Outra coisa que a direção da Fernanda Raquel quis colocar é sobre o questionamento das relações. Se é realmente o único formato possível, esse de namorar, noivar, casar e ter filhos, ou se há outros formatos. E se esses novos formatos são os melhores, ou se é apenas diferentes, ou se é para cada um de um jeito. Fica esse questionamento na sutileza da peça. Tem uma das cenas que eu achei uma das mais bonitas da peça. Enquanto eles brigam, a Cris, ela vai partindo uma melancia. E com muita raiva, com muita intenção naquele partir de melancia, de fatiar a melancia. Depois de ter estudado ali pelo Rodrigo, eles compartilham a melancia. Sentam tristes, pensativos, reflexivos, mas comendo a melancia que ela cortou com raiva. Eu achei muito simbólico. Quando o personagem do Rodrigo se percebe numa situação irreversível, ele transforma todo esse olhar de lascividade em um olhar de penúria. Um olhar de tristeza, de... Sabe quando você não sabe por onde vai, o que você vai fazer com aquela informação? O olhar dele, gente, aqui, aqui, dizia tudo, dizia tudo. E essa peça que fala sobre um possível fim de um relacionamento, ela não tá em nenhum momento falando sobre o fim dos relacionamentos como todo. Ah, eu tenho que acabar os relacionamentos, ou é um ódio ao amor, não. É só que ele está contando uma história, uma história que pode acontecer com qualquer um. Em toda briga muito intensa de casal, existe um momento em que os dois se dão conta, tipo... Eu não posso perder isso que eu tenho, principalmente quando é um casal casado, né? Eu não posso perder, é isso que eu tenho, é isso que eu vivi durante, sei lá, dez anos, não vou perder. E aí, depois de tudo, de xingar, de apontar o dedo, vem uma coisa assim... A gente precisa viajar. Ai, meu Deus do céu. Não, gente, vocês não precisam viajar, é só terminar mesmo, tá? Mas isso também é retratado na peça. E é muito engraçado, principalmente eu vendo de um lado de que já vivi isso, de que eu falei, não, gente, não viaja, acaba, acaba, vocês precisam acabar. E aí, eles vão dando o tom da peça, tipo... Não, a gente podia viajar pra não sei o que lá, a gente podia... A gente viaja, deixa a nossa filha não sei aonde, eu não sei o que lá. E eles vão animando, se empolgando com aquilo. E eu ficava... E eu assim... Sim! Vai dar certo! Isso, ótima ideia. Vai, arruma as malas, bora. Vai dar certo, isso mesmo. Meu filho, meu gente, tá tudo errado. Vocês não vão voltar pra esse lugar, vocês já chegaram até aqui, tá? Ai, eu não vou falar o fim pra vocês, pra vocês poderem chegar e terem a sua própria torcida e a surpresa do que acontece. Mas, todo relacionamento passa por isso, e eles trazerem isso pra peça, gente, eu achei brilhante, genial, visceral. Tem um momento em que o marido narra um sonho que ele teve. E é um sonho muito gráfico, gente, porque ele narra os detalhes. E dele ir falando, descrevendo, eu vi a cena inteira. E não é uma cena assim, tranquilinha não, viu? É uma cena bizarra, que envolve língua, envolve pênis, envolve uma pessoa muito louca ali. Mas dá pra ver. Ele, descrevendo, dá pra ver. Achei a direção dessa cena incrível. E tudo que a gente tá falando aqui é feito de uma forma muito coreografada. Fica tudo como se fosse uma dança mesmo. Então, fica uma mistura de dança e teatro. Não é uma dança convencional, é uma dança teatral, assim. Então, fica tudo muito plástico, muito incrível mesmo. Então, é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Tudo da ArrobaBerco72. E como a gente sempre fala por aqui... Val Teatro! Tchau!